Creme Inglês Ingredientes necessários para a confecção do creme inglês são leite, gemas de ovos, açúcar, baunilha e sal. Como utensílios, temos varas, rapador de plástico, caçarola, tigela em inox e recipiente em vidro para colocar o creme inglês depois de pronto. Colocamos a caçarola ao lume com o leite para ferver. Na tigela pomos o açúcar, as gemas, uma pitada de baunilha e outra pitada de sal. Mexemos bem para incorporar. Entretanto, o leite já está a ferver, pelo que vamos agora adicionar os ingredientes anteriormente preparados. mexemos bem de modo a deixar cozer sem ferver. Aqui utilizamos o rapador de plástico e agora mexemos bem, como dissemos, de modo a deixar cozer sem ferver. O creme inglês está pronto e vamos agora deitá-lo no recipiente em vidro onde vai ficar até ser utilizado. Aqui temos é creme inglês.